E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área, bora fazer um novo Glitch pra bugar solo no evento de carros, pra pegar carro do amigo? Bora lá então pessoal, exatamente, novo Glitch pra quem gosta de bugar solo lá no evento de carros, muito mais fácil, depois do Hotfix da Rockstar, venha fazer esse Glitch agora, olha que moleza pessoal, primeira coisa que você vai fazer, vai até o evento de carros e lá você vai pegar um veículo seu ou um veículo de teste e vai entrar na pista de teste, apertando o quadrado e depois X na pista de teste. Pessoal, Glitch fácil, fácil, funcionando, aproveite, aproveita o que? Já peço pra vocês darem like no vídeo pessoal, porque o like de vocês ajuda muito na ativação do canal, muito obrigado mesmo, se você não foi inscrito no canal ainda, por favor se inscreva e ative o sininho pra receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Pessoal, vejam o que está aparecendo pra mim, os serviços no mapa, antes de entrar aqui no evento de carros, você precisa ir lá fora, caso não apareça pra você os serviços do mapa, você vai no menu interativo, opções de ocultar e deixa serviços personalizados e exibirem todos. Vocês viram que nós entramos no evento, eu vim aqui até o fundão, eu vou voltar um pouquinho mais pra direita, já já vou fazer o método né, e você vai acelerando o carro o máximo que você puder. De repente você vai apertar o botão options e vai no mapa, e rapidinho você tem que ir no serviço, vejam que eu consegui chegar aqui, mas não fui rápido o suficiente pra apertar quadrado em cima do serviço e confirmar o alerta. Se você quiser fazer devagar também, também dá, mas eu prefiro ir lá no fundão, vejam, o botão options, vai no mapa, quadrado, não dá tempo né. Vamos fazer lá do fundão pra vocês verem que é muito mais fácil, pessoal, totalmente solo, vai até o fundão, chegando lá nós vamos voltar, vou ficar mais pro lado direito, perto da coluna, acelera o máximo que você puder, e aí rapidamente, quando você aperta o botão options, você vai parar de acelerar, mas o carro continua no impulso, aí antes de aparecer aquele menuzinho da saída do evento, você já tem que ter ido no mapa, apertou, quadrado em cima de algum serviço, vai lá, quadrado, perfeito, confirma o alerta. É isso que tem que acontecer, pessoal, quando você confirma o alerta do serviço, você tem que ver a imagem que você estava ali na rampa e o menuzinho pra sair do evento, aí você não faz nada, você vai entrar no lobby do serviço, nesse momento a tela pode dar uma piscadinha de leve como deu, pode dar algumas piscadas aí como deu agora, e aí você vai esperar aparecer a opção pra sair do evento, sai rapidinho porque tá cheio de gente aqui, sai do evento rapidinho, já saí do serviço, e aí pessoal, você vai aparecer bugado, eu apareci na parte de cima do evento de carros, bugadão, eu falei aquela hora, sai do evento, do evento não, sai do serviço, tá pessoal, sai do lobby do serviço, mas enfim, agora você tem uma opção de clicar pra entrar na seção daquele jogador que parece que joga sempre, só que às vezes ele cai por inatividade, tá pessoal, esse jogador aqui, só que eu arrumei um método mais fácil ainda, tá, esse jogador é pro Playstation, eu prefiro fazer uma outra maneira pra todo mundo, pra todas as plataformas, eu cliquei pra entrar na seção desse jogador, olha, infelizmente não deu, então o que que você vai fazer aqui, aí já não é solo, você vai precisar da ajuda de um amigo, tá bom, a partir daqui, se não deu certo, se o jogador não tava jogando online, se ele caiu da seção naquele momento que você clicou lá, aí você vai ter que fazer essa outra forma que eu vou ensinar pra vocês agora, eu vou fazer um teleporte lá pra próximo da minha boate, e depois eu vou desbugar essa tela, você pode fazer o teleporte primeiro, ou você pode desbugar a tela primeiro, aí tanto faz é com você, eu prefiro fazer o teleporte, eu vou no mapa, vou colocar o cursor em cima de um serviço próximo da minha boate, que é o local que eu vou continuar bugando, eu vou apertar quadrado pra iniciar e vou confirmar o alerta. Eu recomendo pra vocês, usem sempre o modo de mira livre assistida, aí você vai procurar algum jogador que seja jogando GTA Online agora, de preferência que esteja em alguma missão, porque quando o jogador tá em missão, ele não está utilizando o modo de mira livre assistida, você clica pra entrar na seção desse jogador, você vai receber um alerta, você vai confirmar o primeiro alerta, e vai cancelar o alerta de modo de mira diferente, perfeito, fez o teleporte, mas reparem que eu continuo bugado, agora pra desbugar, o que eu vou fazer? Eu vou pedir pra algum amigo meu aqui na seção, entrar no serviço titânico, nós estamos numa seção apenas por convite, ok? Eu vou em jogadores, vou achar o amigo que esteja no serviço, como que eu sei? Aparece a mensagem juntar-se ao jogo, e eu confirmo os alertas, vai dar um alerta de erro, porque nós estamos em sessão de convite, e eu vou desbugar, para o pessoal do Xbox, quando você clica juntar-se ao jogo do seu amigo, você recebe o primeiro alerta, você não confirma, avisa o amigo, e aí ele sai do serviço, quando ele saiu do serviço, ele te fala que saiu, que apareceu embaixo, aí você confirma o alerta, depois você vai receber um segundo alerta de erro, e aí você confirma também. Essa é a diferença entre o Xbox e o Playstation. No Playstation você já pode clicar juntar-se ao jogo e confirmar os alertas. No Xbox você não pode confirmar o primeiro alerta, senão você entra no serviço. Então para não entrar no serviço, você pede para o amigo sair, beleza? Agora pessoal, você chama algum veículo da boate. Eu chamei esse carro da garagem B2, e eu vou entrar na boate com o mesmo carro. Pessoal, glitch, fácil, fácil, funcionando, massivo, aproveitem. Pega o carro, você vai entrar com ele na boate, assim que você entrar na garagem dele, vai dar aquela tela bugada, cinza, você vai apertar triângulo para sair do carro. B2, confirma, triângulo, saiu do carro, caiu no limbo, perfeito. Agora você tem duas opções. A primeira, para você não cair no limbo de novo, é você pedir para algum amigo seu te convidar para algum apartamento dele, de preferência se for esse melhor ainda, porque você já vai na rua certa. Ou, se você tiver o RC Bandito, você pode chamar o RC Bandito pelo menu interativo, entre e sai. E a terceira opção é você chamar o carro, já que você vai perder um carro gratuito, que você vai substituir pelo carro do amigo, você pode chamar esse carro já e ir com ele até a esquininha, naquela esquininha da milagrosa, que a gente já fez isso em vídeos anteriores. Eu preferi entrar aqui no RC Bandito e sair, porque eu tenho o RC Bandito, vocês viram que eu estou piscando. Isso quer dizer que o glitch deu certo, o glitch é massivo, daqui para frente é um carro atrás do outro. Você não precisa mais bugar toda essa primeira parte, esquece essa primeira parte. Daqui para frente, é só você chamar um carro gratuito e ir bugando na traseira do com. Importante, tenha vários carros gratuitos, ou motos fágios, ou veículos que você não queira mais, que serão substituídos pelos veículos duplicados dos amigos. Os amigos não perde, ou o seu amigo, se tiver apenas um amigo na sala, que for te passar carro, ele não perde o veículo dele. Vou chamar um carro gratuito e vou dar um pulinho até a Rua dos Milagres. Meu carro já chegou, já chegou inclusive na rua, porque a minha boate é aqui do lado. Você vai encostar com esse carro ali na frente. A esquina que eu falei que você podia cair no limbo é do lado esquerdo, tá? Encosta o carro aqui, vai no menu interativo e vai solicitar o centro de operações móvel. Propriedades móveis, solicitar centro de operações móvel. Vejam a rua, o com vai aparecer aqui atrás. Bem nessa posição. Perfeito. O amigo entra aqui no carro com você, no passageiro, e aperta o botão Options. Ele fica nessa tela que eu vou mostrar para vocês, essa tela aqui. Você pega o carro, vai na traseira do com e vai colocar a seta para a direita. Se o com estiver cheio, vai receber um alerta, você confirma a substituição. Você não perde o carro que está dentro do com. Se o com estiver vazio, você não recebe alerta nenhum. De qualquer forma, o amigo é expulso do carro. O amigo foi expulso do carro? Ele vai encostar na traseira do com. Você vai sair do veículo e vai devolver o veículo para a garagem. Depois, você vai até o personagem do modo história. Outra coisa importante. O amigo não pode estar registrado como presidente do motoclube. Ok, pessoal? E nem como chefe. Nem ele, nem você. Beleza? Senão dá uma tela preta infinita. O que você vai fazer agora? Antes de ir na bolinha azul, você vai no personagem do modo história, cancela o alerta, vai até a bolinha azul, clica para entrar sozinho. Vai no personagem do modo história de novo e cancela o alerta. Perfeito! Quando você aparecer, você vira para o carro, aperta triângulo para entrar no veículo, principalmente se for um easy e não encosta nele para você não morrer, aperta triângulo de longe, entra no carro, é sugado para dentro do seu com. Para continuar fazendo o processo, você vai sair do com e aí você chama um outro carro gratuito. Seu amigo chama um outro carro que ele vai te passar, deixa naquela posição onde estava o carro que eu peguei, vocês dois entram no carro gratuito e bugam de novo na traseira do com. Assim, infinitamente. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal! Like no vídeo, hein? Um grande abraço para vocês. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti